Novos episódios de One Piece dublado, novos episódios de Naruto Shippuden, novos episódios de Demon Slayer, novos lançamentos de Hunter x Hunter Esses são apenas alguns dos melhores lançamentos que a Netflix vai estar fazendo nas próximas semanas É isso aqui, não é clickbait, você não tá ouvindo errado Isso são realmente os animes que estarão recebendo novos lançamentos nas próximas semanas É um lançamento melhor atrás do outro, eu particularmente não sei dizer qual é o melhor lançamento dentre esses É realmente muito difícil bater o martelo Como já é de costume, sempre que se aproxima do período de férias e quando se passa pelo período das férias A Netflix costuma fazer os melhores lançamentos e dessa vez não é diferente Ela realmente tá fazendo um lançamento melhor atrás do outro E nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês todos os lançamentos confirmados até agora E lembrando, ela pode confirmar muito mais Mas nesse vídeo eu apenas estarei mostrando quais são os confirmados até o momento Também irei falar a data de lançamento de cada um E também irei falar quais serão os episódios que estarão sendo lançados Então se você quer saber de tudo isso, assiste esse vídeo até o final porque o vídeo de hoje tá muito bom mesmo Mas antes, claro, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito Ou você mesmo aí que assiste todos os vídeos aqui do canal e ainda não é inscrito O que é que você tá esperando? Se você quer ficar por dentro de todas as novidades e quer apoiar o canal, quer ajudar o canal a chegar aos 100 mil inscritos Já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho das notificações Pois assim você não vai perder nenhuma novidade E claro, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Renan Rogaciano O meu Insta tá aparecendo aqui em cima Segue lá, dá esse apoio que você vai me ajudar bastante E agora, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo E bem gente, como eu falei no início, a Netflix todo final de ano e todo início de ano Sempre faz muitos lançamentos novos E o motivo para isso é muito simples Durante um período de férias, o retorno que a Netflix tem Tanto financeiro quanto em questão de views mesmo É muito maior As visualizações em períodos de férias Sempre serão maiores porque a galera tem mais tempo livre Tem mais tempo livre para assistir a plataforma E como consequência, claro, a Netflix ganha mais dinheiro com isso E como ela não é boba nem nada Ela deixou os melhores lançamentos para o final do ano E talvez isso seja uma possível explicação Do porquê que ela adiou os episódios de One Piece Não é confirmado, mas essa teoria pra mim faz muito sentido Mas bem gente, sem mais enrolações Vamos direto para todos os melhores lançamentos Que estarão ocorrendo na Netflix E o primeiro lançamento que eu quero comentar São os novos episódios de Naruto Shippuden Pra quem não sabe, ela lançou novos episódios agora no dia 1 de outubro Porém, ela já confirmou uma nova leva de episódios Que estarão sendo lançados no dia 1 de novembro E esses episódios correspondem do 153 até o 221 Isso aqui é muito espetacular mesmo Isso aqui é muito incrível E o porquê que isso é muito incrível É que a Netflix finalmente estará lançando o arco do Pain Dublado na plataforma Isso é inédito Essa dublagem não está disponível em nenhum canto Apenas na Netflix Finalmente poderemos ver a luta do Naruto contra o Pain De forma dublada E quem sabe, eles não melhoram a animação Essa luta sofre um pouco por causa da sua animação Quem sabe, eles não dão uma melhorada nisso também E lembrando, esse anime está fazendo um completo sucesso na plataforma Agora que teve o seu primeiro lançamento de retorno O anime conseguiu chegar na sexta E na sétima posição das séries mais assistidas da plataforma Então realmente, Naruto Shippuden está fazendo por onde E está merecendo novos episódios todos os meses E outro lançamento que claro, não poderia faltar aqui no vídeo São os novos episódios de One Piece dublado Que finalmente foram confirmados E se Deus quiser, dessa vez não irão ser adiados novamente Os novos episódios de One Piece dublado Serão lançados também no dia 1 de novembro Ou seja, no mesmo dia que a Netflix vai lançar novos episódios de Naruto Shippuden Ela também vai lançar novos episódios de One Piece E dessa vez, a Netflix estará lançando o arco de Punk Hazard Que também é um arco que eu curto bastante Principalmente porque é nele que vemos uma das maiores alianças do anime sendo formadas E também vemos o Doflamingo agindo de forma ativa no anime Fora que também a animação de One Piece começa a melhorar muito Quem acompanha One Piece desde o início Sabe que no início a animação é um pouco judiada Mas com o tempo ela vai melhorando E é que em Punk Hazard podemos ver isso acontecendo E outra coisa também muito interessante no lançamento desses novos episódios de One Piece É que vai ter um crossover Sim, um episódio crossover entre One Piece, Dragon Ball e mais uma vez outro anime que eu esqueci o nome Mas basicamente essa aqui é a imagem onde mostra os três protagonistas juntos E obviamente esse aqui é um episódio filler Ele não faz parte da história original Mas poderemos ver eles três juntos Vai ser muito interessante ver o Goku e o Luffy no mesmo episódio E falando em Goku também teremos outro lançamento de Dragon Ball na Netflix E esse será Dragon Ball Daima Que estará chegando na plataforma no dia 18 de outubro Ou seja, faltam apenas poucos dias para esse lançamento Se eu não me engano, dessa lista aqui Dragon Ball Daima será o primeiro lançamento a chegar na Netflix E esse aqui é um lançamento também muito especial Porque pelo visto, ao que tudo indica Foi a última obra que o Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball Trabalhou antes de morrer Então realmente é um lançamento muito especial Para a Netflix e para nós, fãs de Dragon Ball E outro anime também bombástico que estará recebendo novos episódios É claro, Demon Slayer Esse aqui é outro queridinho da Netflix Demon Slayer estará recebendo novos episódios ainda esse mês No dia 31 de outubro E esses novos episódios são correspondentes Ao novo arco que foi lançado esse ano de forma oficial Que é o arco do treinamento do Hashira E aconteceu como sempre acontece Assim que um novo arco de Demon Slayer é lançado de forma oficial Depois de apenas alguns meses A Netflix já o lança na sua plataforma E dessa vez, obviamente, não foi diferente Esse arco aqui também é muito bom mesmo Principalmente porque nele vemos uma animação completamente absurda Se você assistiu as últimas temporadas de Demon Slayer E achou que a animação era boa É porque você ainda não viu essa nova temporada Sério, a animação da temporada do treinamento do Hashira É ainda melhor E eu com toda certeza irei assistir ela novamente na Netflix Porque ela vai chegar dublada E continuando com a bomba de nove lançamentos Também teremos nove lançamentos de Hunter x Hunter E você deve estar se perguntando Mas Renan, Hunter x Hunter já não foi completo pela Netflix Já não estão lá todos os episódios Sim, mas o que a Netflix vai lançar no mês de novembro São novos filmes de Hunter x Hunter E esses filmes irão ser lançados no dia 1 de novembro E os filmes que estarão sendo lançados é Hunter x Hunter Hunter Road e Hunter x Hunter A Última Missão Que estarão retornando para o catálogo da Netflix Porque antigamente eles estavam lá Só que por algum motivo a Netflix os removeu E lembrando, tem uma grande possibilidade de rolar uma redublagem Até porque a dublagem desses filmes Foram feitas pelo estúdio de dublagem antigo de Hunter x Hunter E como todo mundo sabe, ocorreu um remake Teve lá uma nova dublagem no anime Então quem sabe, isso também não acontece com o filme As chances são muito altas Mas agora eu quero saber de você O que você achou desses nove lançamentos Que estarão chegando na Netflix É um melhor do que o outro, não é mesmo? Qual é o seu favorito? É One Piece? É Dragon Ball? É Demon Slayer? Comenta aqui embaixo qual é o seu lançamento favorito E claro, se você gostou desse vídeo Não esquece, já se inscreve aqui no canal Estamos chegando perto dos 100 mil inscritos Então, se você quer ajudar o canal Já se inscreve e ativa o sininho das notificações Pois assim, você vai sempre se manter por dentro De todas as novidades do mundo dos animes E também, claro, não esquece Segue lá no Insta Pois isso me ajuda bastante E agora, eu te vejo no próximo vídeo Valeu! E aí